Fala galera do Mundo na Bola, estamos aqui com o segundo episódio dessa série especial Estádio do Flamengo, agora que voltou a se falar sobre o estádio. A gente já vinha falando nisso, faz muitos anos que a gente fala sobre a possibilidade de estádio do Flamengo, mas agora essa discussão volta a ficar, se tornar importante por conta do processo de licitação. No programa de hoje nós vamos falar sobre a viabilidade financeira de um estádio de futebol, por exemplo, vamos usar o exemplo do Flamengo aqui, vamos falar de como é possível pagar para um estádio sem quebrar um clube. Esse é o episódio número 2, como eu disse, o primeiro episódio fala sobre a localização. Se você perdeu, o link está aí na descrição. E não se esqueça, aqui no Mundo na Bola, futebol, muito mais que esporte, futebol é cultura, já chegue deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e marque o sininho de notificação. Essa série terá mais episódios, provavelmente 3 ou 4 episódios a mais, então não se esqueça, marque o sininho de notificação para você receber aí a notificação desse próximo programa. E aí no próximo programa a gente vai falar sobre o que seria um estádio ideal para o Flamengo em termos de arquitetura. Vou falar mais um pouquinho sobre isso depois da nossa vinheta de abertura. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Fabrício Kika, eu sou arquiteto, urbanista, trabalhei muitos anos no Brasil desenvolvendo negócios imobiliários, de pequeno porte, pequenos centros comerciais até projetos maiores, como shopping centers e residenciais de alto e baixo padrão. Essa foi a parte profissional da minha vida, agora eu me voltei para a academia, para a universidade. Sou professor universitário na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia. E por muitos anos eu liderei uma pesquisa internacional sobre estádios de futebol. E nessa série eu estou apresentando aí a combinação da minha experiência profissional com a minha experiência acadêmica atual como líder dessa pesquisa internacional. E no episódio de hoje a gente vai falar da viabilidade financeira, a viabilidade do negócio, como é que esse negócio vai rolar. A gente vai usar números fictícios aqui, vai ser uma explicação mais teórica, mas eu acho que você vai entender e vai gostar. E esse é o episódio número 2, hein? Vamos lá. Vocês lembram no episódio passado a gente falou do terreno, né? Está aí o terreno, o terreno foi adquirido. Se você perdeu, volta lá, está aí na descrição, assiste o episódio 1. Está aí o terreno, o terreno foi comprado, o terreno está sendo adquirido, o time, o Flamengo entrou com uma opção de compra e venda por um determinado período, ou seja, o Flamengo ainda não comprou, mas está garantido, basta que pague. Vamos lá, como funciona, né? Bom, esse negócio é o seguinte, galera, a construção de um estádio de futebol ou de um negócio imobiliário, mas no caso de um estádio, fica em torno de 75% do valor do projeto inteiro. O valor do projeto inteiro é o custo do terreno, em torno de 20%, mas os projetos, as consultorias, as taxas e etc., o grande gasto mesmo é o gasto na construção. Vamos entender como isso funciona. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no seguinte, galera. Vamos falar do terreno aqui e vamos falar que esse projeto vai ser um projeto que vai demorar quatro anos para ser executado, né? Está aí o terreno, o terreno está sendo adquirido, o custo do terreno é em torno de 20% e tem as maneiras que o clube pode pagar esse terreno. Primeiro, vamos entender que o custo do projeto, vamos dizer aí que o custo desse projeto seja um bilhão de reais. Isso não é pago no primeiro ano, né? Isso vai ser espalhado ao longo do projeto. Então, o terreno, que é o custo principal, antes de começar a ter qualquer receita, antes do clube fazer qualquer dinheiro com o estádio. Primeiro, o clube tem que desencaixar uma certa quantia, em torno de 20% do valor total do negócio. Mas o clube pode pagar parcelado. Só que a experiência imobiliária sugere uma negociação diferente. Ao invés de pagar o terreno, uma outra opção, talvez uma opção mais frequente, é oferecer ao proprietário do terreno, ou dos terrenos, lembrando, assiste lá o episódio anterior, oferecer uma permuta. O que é uma permuta? Se você não é do mercado imobiliário, talvez você não saiba. A permuta é o seguinte, você oferece uma parte do negócio para esse proprietário, proprietário do terreno. Ao invés de você gastar o seu dinheiro, fala assim, olha só, você está vendendo seu terreno aí por quanto? Um milhão de reais? Tá bom. Ao invés de te dar um milhão de reais, eu vou te dar dois milhões de reais. Só que eu vou te dar esses dois milhões de reais lá na frente, quando eu, por exemplo, vender camarotes. Ou eu vou te dar dois camarotes, vou te dar dez camarotes, você vende você mesmo. Ou ainda, melhor ainda, eu te dou uma porcentagem do meu lucro. Te dou dois porcento de toda arrecadação, por exemplo, do estádio, dos jogos, dos primeiros cinco anos, dois porcento vão todos para pagar o terreno. Isso vai dar, ao longo de dez anos, por exemplo, ao invés de um milhão corrigido o dinheiro, você vai ganhar cinco milhões. Por quê? Porque o clube não quer desencaixar dinheiro no começo, não quer colocar dinheiro antes de ter uma receita. Por quê? Porque senão, se você tirar dinheiro, esse dinheiro que está saindo do clube, vai prejudicar alguma outra área de investimento do clube, inclusive a compra de jogadores. Então, você tem que tentar colocar neste projeto dinheiro que virá desse próprio projeto, porque, na verdade, um estádio arrecada dinheiro. Continuando, aí a gente vai falar o seguinte, na construção. A construção é a mesma coisa. A construção, o custo da construção é espalhado pelos anos. Isso permite ao clube arrecadar dinheiro já neste processo de construção. Claro, vai ter um gasto, sempre vai ter um gasto. Não vai sair de graça o estádio. Sempre vai ter um gasto. Só que esse gasto também vai ser espalhado em quatro anos, para diminuir o impacto. É claro, a gente não está falando aqui, não está usando o exemplo, por exemplo, do mecenas, de um padrinho que vai dar o estádio de graça. A gente está falando de um processo real, de um negócio imobiliário que pode acontecer de verdade. Então, imaginando que o custo vai ser espalhado por quatro anos, qual é o próximo passo aqui? O próximo passo é o seguinte. É ver quais são as arrecadações possíveis nesses quatro anos. Eu estou usando quatro anos, pode ser mais, pode ser menos. A primeira coisa que vem na cabeça é venda de camarotes. Você pode vender os camarotes, pode vender alguns camarotes. Você pode vender o uso de camarotes por um período de dez anos, por exemplo, ou cinco anos. Isso é receita. E essa receita entra e já vai direto para a construção. E isso, a venda de camarotes, pode ser feita antes da construção. É claro, depois da aprovação do projeto. O projeto é aprovado e você começa a venda de camarotes, etc. Outra receita importante é a venda de cadeiras cativas. Imaginem, imaginem vocês que sejam colocadas à venda cinco mil cadeiras cativas por um custo de trinta mil reais. Pô, parece muito dinheiro, mas olha só. Imagina que sejam quarenta e oito parcelas, porque nós estamos falando de quatro anos. Então, imagina que sejam quarenta e oito parcelas de seiscentos e vinte e cinco reais. Começa a ficar mais factível. E se você considerar as cinco mil cadeiras a trinta mil reais, nós estamos falando de cento e cinquenta milhões de reais. É claro, tem imposto e tal. Estou falando números gerais, tá? Pô, mas, Fabrício, seiscentos e vinte e cinco reais é caro, mas... Olha só, galera, dá uma olhada aí. Eu vou até sair da tela e deixar para vocês aqui, ó. Isso aí é o custo dos sócios torcedores do Flamengo hoje. O grupo Nação Diamante custa trezentos e vinte e um reais por mês. Ou seja, vender cinco mil cadeiras cativas é difícil, mas não é impossível. Talvez você, ao invés de fazer em quarenta e oito parcelas, você tenha que fazer em sessenta. Mas você vai conseguir. É claro, é um processo sério, é um processo de comunicação, de venda. Tem que ter mais atrativos, tem que ter acesso a outras áreas do estádio. Não é tão simples, mas é factível, é possível. E, é claro, outra receita, e essa é um pouco mais complicada, é a tão falada, o naming rights, o nome da arena, a venda do nome da arena. Por que isso é complicado? Eu quero que vocês entendam a relação do naming rights com a localidade da arena. Por exemplo, se o Flamengo encontrar um terreno muito, muito afastado, eu usei o exemplo no Twitter, em Magé, por exemplo, o Flamengo acha um terreno em Magé. O que adiciona valor para uma empresa que está comprando os direitos de uso do nome de uma arena é a vinculação do nome da empresa, por exemplo, empresa X, com o show que vai acontecer nessa arena. Por quê? Por exemplo, dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, o ingresso do show do Paul McCartney, na HSBC Arena, na arena HSBC. Então, o HSBC associou o nome da arena com o Paul McCartney. E é isso que o naming rights, a empresa que está comprando o naming rights, no nosso caso a empresa X, quer. Quer associar o nome da empresa com os artistas que vão fazer show nessa arena. Se essa arena for lá longe, lá em Magé, e tiver um competidor, uma arena mais bem localizada, é muito provável que o Paul McCartney não vá para Magé, vai ficar numa arena mais próxima. E nesse caso, haverá pouca associação do nome da empresa X com esses artistas. E isso é um fator fundamental para o valor da arena, do naming rights. Então, por exemplo, o Palmeiras conseguiu vender o nome da sua arena por 300 milhões de reais. O mesmo valor do que o Corinthians, sete anos depois. Ou seja, não é a mesma coisa porque sete anos teve inflação e etc. Mas estamos falando de uma ordem de grandeza de 300 milhões de reais. O Corinthians ficou muitos anos para conseguir vender o nome. Por quê? Por causa da localização. Ou seja, um terreno barato, mal localizado, impacta o naming rights. Diretamente o naming rights. Então, não é tão simples. E lembrando que o naming rights também não é pago adiantado. Em ambos os casos, que eu citei, o Palmeiras e o Corinthians, são parcelas de 15 milhões de reais por 20 anos. É claro, esse dinheiro também entra na conta, tem que ser reajustado, enfim. Mas faz parte do pacote e ajuda na construção do estádio. E para a gente encerrar o capítulo de viabilidade, nós vamos falar de um assunto polêmico, que é a aprovação. Eu ouço muita gente falando que o governo do estado do Rio de Janeiro nunca aprovaria uma arena para o Flamengo, porque aí o Maracanã quebraria. São duas meias verdades. Primeiro, o Maracanã não quebrará se o Flamengo deixar de jogar lá. Primeiro ponto, o Flamengo continuará jogando lá. Será visitante dos outros clubes do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo jogará no Maracanã. Segundo, o Maracanã é extremamente bem localizado. Se uma empresa estiver gerindo, não os clubes, mas uma empresa profissional gerindo, é muito provável que haverá shows, haverá eventos contínuos no Maracanã e fará com que o Maracanã seja rentável. Vocês precisam lembrar que existem outras arenas com capacidade similar ao Maracanã em outras cidades brasileiras e elas estão mal ou bem funcionando. Umas menos rentáveis, outras dando prejuízo, mas o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil e é possível que continue atraindo gente. Ou seja, vai ser difícil para o Maracanã sobreviver, mas não é impossível. Há uma chance. O Flamengo continuará jogando lá boa parte dos seus jogos. E a segunda coisa é a questão da aprovação. Aprovação. Imagine, então, que um governador qualquer do Rio de Janeiro dificulte o processo de aprovação. É muito fácil para o Flamengo conseguir essa aprovação usando a sua própria torcida, usando marketing, galera. Imagine uma campanha originada e organizada pelo Flamengo dizendo que o torcedor pode contribuir com a aprovação do estádio. Se ficar claro, se o Flamengo conseguir deixar claro que o governador, que o governo do estado está dificultando a aprovação do projeto, a popularidade do governador desaparece, desmonta. Nenhum governador quer brigar com a torcida do Flamengo. Nenhum governador quer fazer isso. Então, essa combinação de aprovação e organização dos projetos passa por como o Flamengo vai encarar isso. O Flamengo vai trazer o governador como parceiro. E lembrem-se, galera, é possível que o Rio de Janeiro tenha dificuldade de fazer com que o Maracanã seja rentável, mas vai ter uma outra arena que vai arrecadar milhões e milhões em impostos. Porque a arena do Flamengo, muito provavelmente, vai ser rentável. Isso vai gerar lucro para o estado. Inclusive, para direcionar algum desse dinheiro para cobrir as despesas do Maracanã. Então, não caia nessa história, nessa simplicidade. O governador nunca vai aprovar um elefante branco. Vocês precisam lembrar de outros estádios, em cidades menores, que sobrevivem. Mineirão, o estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo, o estádio privado, está lá, sobrevivendo. É grande, bem localizado, mas em São Paulo há outros estádios. E tem aí outros estádios pelo Brasil afora, Castelão, Areia das Dunas, e por aí vai. Não caia nessa simplicidade. O governador nunca vai aprovar. Isso é uma grande besteira. O jogo político é mais complicado e nenhum governador quer ter a torcida do Flamengo contra ele. Esse foi o episódio número 2. A viabilidade foi parte um pouco mais técnica, mas para você saber que é difícil construir um estádio, não é super rentável, é complicado, mas é viável e é factível. Só não pode ficar na mão de empresário. Isso tem que ficar na mão de profissionais imobiliários que fazem isso rotineiramente. Esse tipo de construção, fundo imobiliário, permuta, acontece todos os dias no mercado imobiliário. Nos edifícios comerciais, nos edifícios residenciais, em shopping centers, até em coisas menores, postos de gasolina e etc. Então, galera, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse foi o episódio número 2. Daqui para frente vai ficar muito mais bacana. No próximo episódio a gente vai falar sobre o que é um estádio, pressão, caldeirão, o que faz um estádio ser um caldeirão. Vamos falar do Maracanã, porque o Maracanã não é mais o caldeirão que um dia já foi. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e a gente se vê aqui no Mundo da Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time e se amar o futebol. Fui.